Veja só, nada é comum, um dia foi Nem mais as estrelas brilham pelo nosso amor Eu já sei, é só um caso, mas não custa lembrar De todas as vezes que você me fez chorar Já não sei o que faço, o que digo pra você Já não sei se meus casos você vai entender Mas o que importa é que eu te amo e quero te falar Que quando penso em você, meu mundo para Vou embora, mas não importa Olha a sua volta E tente entender Que quem te ama não abandona você Você me olha e chora Mas não sei o que posso fazer Sei que não posso ficar Mas também não posso me mudar sem você Vou embora, mas não importa Olha a sua volta Olha a sua volta E tente entender Que quem te ama não abandona você Você me olha e chora Mas não sei o que posso fazer Sei que não posso ficar Sei que não posso ficar Mas também não posso me mudar sem você Sei que não posso ficar 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 Sei que não posso ficar